E começam hoje as inscrições do concurso da Prefeitura de Terezina para a Fundação Hospitalar. São 167 vagas e mais cadastro de reserva na área de saúde. Os profissionais aprovados vão ser lotados tanto na Fundação Hospitalar de Terezina e também nos hospitais e maternidades municipais. Nós vamos às informações ao vivo com o repórter Egídio Brito. Olá Egídio, bom dia pra você. Oi Nádia, bom dia pra você também, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. O interessante desse concurso é que as vagas serão oferecidas tanto para quem tem o ensino médio quanto o ensino superior e os salários, que é o melhor, pode chegar até 8 mil reais. A gente conversa agora com a Jesus Mousinho, ela que é diretora de assistência hospitalar aqui da Fundação Hospitalar de Terezina. Muito bom dia. Quem vai poder concorrer a essas 167 vagas? Nós vamos ter pra nível superior 76 vagas e vamos ter 91 pra nível médio. Quem vai concorrer pra nível superior? Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas e fonaudiólogos. Quem vai concorrer pra nível médio? Assistente administrativo, assistente de informática e técnicos de enfermagem. Realmente uma carência desses profissionais nas maternidades e nos hospitais, onde eles vão atuar? Com certeza, esse é um concurso feito com responsabilidade, nós levantamos as nossas necessidades e nós estamos com a previsão de abertura de duas roupas ampliadas para agora, para os meados de agosto e a gente tem a inauguração da maternidade do Buenos Aires, que é o centro de parto normal e aí a gente fez o levantamento das nossas necessidades. Ou seja, em caráter de urgência? Em caráter de urgência, considerando a abertura que está prevista desses hospitais. Vamos então ao que interessa, as inscrições começam quando e custa quanto a inscrição? As inscrições começam agora dia, hoje, 4, de 4 a 22 de abril e a previsão de inscrição é no valor de R$ 150 a R$ 60, R$ 150 para médicos, R$ 100 para o restante do nível superior e R$ 60 para o nível médio. Poderiam ser feitas através da internet ou presencialmente? Mas a inscrição é a Nucep, todas as pessoas devem abrir o site da Nucep, entrar no site e pegar todas as informações que estão lá, com certeza. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte aos candidatos.